Isso daqui é caldeirão, a magia vai acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se você não ficar ligeiro, a cuca vai te pegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O que tem caralho, o que tem caralho? O que tem caralho, o que tem caralho? Pôpô, popô, pôpô Tá, cuidado com a cuca que a cuca te pega Te pega dali porque você sabe que você não tem um dom Só que vocês vão ser da família da cuca Porque ficar encucado, moleque, é muito bom Eu sei que você pensa isso E é por isso que você é o Santoriu Ah, já entendi, tomou no cu Que meu corre é abençoado Por isso que estão me chamando de Santo Rio Ah, o Santo Rio Tá ligado? Agora eu vou te contar Cê tá falando sobre Santoriú Mas eu tô rimando tanto que faço até o diabo chorar Essa que é as ideias, parceiro Deixa eu te mostrar agora que essa é a levada Falou do caldeirão, tem perna de rã Só que eu sei que você tem um pé na sua quebrada Eu nunca tive um pé na minha quebrada Em nenhuma quebrada, onde fui? Por isso que as ideias é rara Por isso que cê quebrou sua cara Tamo no seu capo, quer pagar pra ver? Puxa minha capivara É muito fácil fazer, gente, rap fácil de ir Tá ligado? Cê passou vergonha Até porque se eu tenho um pé na minha quebrada Todo mundo gosta, porque é só de maconha Colaram no seu quintal, essa aqui é sem besteira Só não vou puxar sua capivara Porque cê é playboy, sua capivara deve usar coleira Essa que é as ideias Deixa eu te mostrar agora que cê é moleque Eu nem vou avessar, mas vou ensinar os cara a fazer rima Eu sou o doutor MC, eu não sou o doutor Pet Ai, o doutor é boy, depois que venceu na vida Ainda nem venceu na vida, vai pra puta que pariu Mas só pra você calar a sua boca Ela não só usa a coleira, como eu também botei grills Sabe cê da pata? Alguém traz um caveada linda E olha que linda, o nome da minha vira-lata Tá ligado? Agora eu vou explicando pra você meu aliado Já que caviar são óvulas de peixe Seus pais não deviam ser fecundados Você Vou te explicar Tá ligado? Agora vou dizer Infelizmente eu travei Só pra te dizer Tem grills, ela brilha mais do que você Ela brilha mais do que eu, ele bate palma Caralha, essa foi muito boa Consegui mandar uma rima Aí, o meu sonho um dia é poder ter a sua autoestima Juro, irmão Mas você mandou bem O seu problema é achar que esse seu peito não é de aço, Superman Ha, meu peito não é de aço Mas deixa eu mostrar Tá ligado por que que eu nunca perco? Na verdade se eu ganho é vitória E se eu perco, tudo tá aqui eu aprendo Cê queria ter a minha autoestima? Deixa eu mostrar agora por que você cai Até eu queria ter a sua autoestima Aí eu me olho no espelho e falo Caralho, cê, foda pra caralho Aí, família, sem arrastar O que começou foi Dupré Que achou que foi ele nesse round faz barulho Diferentemente Santoriú Aí, tá perdido 1x0 Dupré, bota o beat Aí, deixa um pouco mais alto do que tava Eita, tá bonito Aí, Carlos É, pode deixar um pouquinho mais alto do que tava agora Tá ligado? Eu Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver pra esse cara Na levada do Bumbap Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do Bumbap Vem no ou, 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 ou Mata ele caralho Bicho desse caralho Na levada do Bumbap isso é um fela Não importa eu te amasso Mesmo se for a capela Não é só Bumbap, esse é o momento Em qualquer tipo de beat Eu sou perito em expressar sentimento Então expressa sentimento Coração, batimentos São cardíacos com meu pulmão E é por isso Que cê se fode Que esses seus sentimentos Não é o puro rock Não é o puro rock, mas ele é o puro ódio Tanto que nem me importa Isso é o topo do pódio Sabe como que agora eu sou único Não sou doutor, mas minha mãe Não sabe como eu sou cirúrgico Não sabe como é ser cirúrgico Eu analiso, paro na minha mente friso Tipo um alvo eu sou preciso Ae, tá tranquilão? Sua mente é lerda O topo não almeja Por isso não sai da merda Não sai da merda? Mas tem ironia É claro que eu chego no topo Eu já aprendi que isso daqui é sem anestesia É sem anestesia, tá ligado? Nós te ensina Moleque louco com anticorpos Porque nem tomei vacina Não tomou vacina porque é idiota animal Eu tomei aquela do sarampo Quando nasci no hospital E eu te garanto Que o meu telefone não tem grampo Dos policial Mas é assim mano, esse que é o efeito Eu também tomei essa quando nasci É igual rap, gostei do mesmo jeito Perguei do mesmo jeito Tá ligado que eu não piro Como se fosse sarampo O rap contamina igual um vírus Mas você não tinha acabado de falar Que não tomou nenhuma vacina? Só se for a da raiva Olha, eu ia falar uma parada aqui Mas eu acho melhor ficar quieto Inseto Foi tão fácil esse 2x0 Ae família Prode quem começou Quem gostou das imagens anterior Faz barulho Diferentemente Caldeirão Vamos lá de novo Barulhos, barulhos Pro Santoriú Diferentemente Barulhos, barulhos Pro Enelido 3 Eae carai, vocês vão falar com nós Porra Tutorial de batalha de rima Família Vocês que vem aqui só pra beber Ficar sentado aí na pista de skate O bagulho é o seguinte mano O bagulho é o seguinte Nós tem que focar aqui no bagulho O bagulho só acontece por causa de nós Certo? Então foca no bagulho Quando vocês querem que um cara ganha Vocês tem que falar Terceiro 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 Levanta a mãozinha Terceiro 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 Transcrição Só os loucos vivenciam, só os loucos sabem o que passar na cabeça de louco, mas tem gente que a gente não saberia, tá tudo bem, eu faço parte dessa história, e é por isso que é sem caô, ele perguntou se acabou, acabou a sua vida e o seu tempo na terra, pelo amor. Eu vou de microfone, senhor. Barulhos, barulhos para quem gostou das imãs do Santo Niu. Diferentemente, Balderão, barulhos, barulhos para quem gostou das imã do Adentes do pré sol. Ele é o Utpreende, seminalista, barulhos pro santonio aí mano.